Galerinha, vamos pegar na maquininha o tipo assim Ó meu, acho que dá pra gente tentar aquele lá, ó Esse aqui ó, um pontinho aí, ó Será que vai lá? É, vai lá Não vai não Tá indo lá? O que aconteceu? Travou aqui? Ó, ele não vai Vamos tentar, vamos tentar Será que vai dar? Olha, um pontinho, ó Vamos lá, meu, olha aqui, ó Será que vai dar? Mas tá muito bom, olha lá Ai, quase! Quase, meu Quase, meu Quase, meu Vamos tentar? Vamos? Conseguimos, hein, meu Colocar, vai lá, vai lá, joga lá Isso, meu Mais um pouquinho pra lá, hein Deixa eu ver Acho que pode ser mais pra lá um pouquinho Isso, pera aí Vamos ver, galerinha Você acha que a mel vai pegar? Mais um pouquinho, meu Vamos ver, hein Olha aqui, meu Olha lá que vai Cinco, quatro, três, dois, um Quase Quase Ele é muito pesado, meu Mais uma jogada, vai Então já tem dinheiro aí, já Já pôs lá Não precisa pôr mais não Vai lá Vai, vamos lá Vai você, galerinha Vamos lá, vamos ver aí Vai, galerinha Vai, galerinha Vai, galerinha Vai, galerinha Vai, galerinha Vai, galerinha Tá bem no cantinho Vamos ver, hein Cinco, quatro Vamos ver, hein Quase Ele é muito pesado, meu Esse é o que não tá aceitando? É, não tá aceitando Vamos tentar mais Vamos tentar colocar dinheiro aqui Pera aí Voltando conseguimos colocar mais dinheiro, hein Vamos tentar, hein É um elefante? É Isso, meu Vamos lá Tá bom, hein Tá bom, hein Vamos lá, meu Tenta pegar ele, hein Vamos lá Ele é pesado Ele é muito pesado, hein, meu Meu, vai, meu Vamos lá, vamos ver, vamos ver Ih, nem mexeu Tá difícil Tá difícil esse, hein Será que a gente vai conseguir pegar, gente? Esse tá bem difícil agora, hein Não sei o que aconteceu Tava com uma garra boa Né, meu Vamos ver se a gente vai conseguir pegar, hein Deixar esperar pra vir agora Vamos esperar pra vir Ó, tá na posição boa, ó Vai, dá uma garra boa aí Vai pra lá, vai Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Ah, mexeu, sim Pega ali Ah, mas olha Não sei não, viu Acho que ele encaixou ali De um jeito que Vai pegar não, hein Vamos ver A última tentativa nossa É a última Estamos na última tentativa, meu Vamos ver se isso aqui tá bom Tá bom Tá bom, hein Vai, agora é a última, hein Vamos tentar pegar na última tentativa, hein Ó, não Foi muito pouco Foi muito pouco, meu Nossa senhora Joguei calo no canto lá agora, ó O dinheiro acabou, o dinheiro trocadinho Não tem, meu Essas notas eles não estão aceitando Ó, conseguimos trocar o dinheiro lá, vamos lá, hein Tem mais duas tentativas só Olha, meu Agora ele ficou muito no canto lá, ó Não sei se vai pegar agora O que você acha, meu? Não quero nem olhar Olha aqui Galerinha, se cair Vamos ver aqui Ó, tá muito no canto agora Acho que não vai nem pegar A posição dele não tá boa Vem, 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 vem Pegou Pegou, meu Uhul Olha que cibinho, galerinha Olha que lindo, ele é um elefante mesmo Mostra aqui pra gente, meu Os que tem negócio no olho é raro Vem, tira um raro Mostra pra gente, mostra aqui Que lindo Que coraçãozinho Gostou, meu? Eu tirei já Acho que não deixou E é raro Raro, ultra raro Uhul E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Consegui me pegar, hein? Agora tá super feliz É um elefante muito pesado e raro Olha o olhinho como é que brilha, ó Olha que legal, hein? Tá muito feliz